No meu futuro eu não abro mão O que é certo eu não ardo não Eu quero é mais do que me faz ter esperança O meu coração não cansa de me chamar pra razão Eu quero seguir em paz No rumo certo não andar pra trás Eu quero é mais daquilo que me traz respeito E o orgulho do meu peito me dá força pra cantar Eu quero Lula de novo Com a força do povo Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Eu quero Lula de novo Com a força do povo Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Eu quero Lula de novo Com a força do povo Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Obrigado.